Acelera João Dória! O sol vem e vem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos dobrar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos dobrar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória O sol vem e vem e vem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos dobrar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos dobrar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória Vamos 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 Obrigado.